Marvilla reclama de postura e hipocrisia a rivais no BBB 23, Mundo Acaba. Os brothers conversaram após o jogo da discórdia do BBB 23, Globo, e analisaram as reações da casa. Com isso, Marvilla e Fred Nicasio avaliaram o comportamento dos rivais do grupo deserto. Para os integrantes do Fundo do Mar, os oponentes podem tudo no programa. Enquanto o outro lado, deve repensar seus atos e é atacado quando toma as mesmas decisões. Nicásio, a hipocrisia reina nessa casa. Marvilla, lá pode tudo, do outro lado, deserto, pode tudo. Só o que eu não entendo é que lá podem tudo. Lá podem sentir raiva, lá podem repetir o mesmo assunto, lá podem tudo. Aspas. Aspas. Nicásio, lá pode sentir raiva, pode xingar, pode gritar. Aspas. Domitila, pode julgar, pode apontar o dedo. Aspas. Nicásio, condana o outro. Aspas. Marvilla, o mundo acaba. Aspas. Aspas. Música Obrigado.